Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, seguindo aquela série dos carros no qual eu nunca compraria na minha vida, jamais, eu tô trazendo pra vocês aqui hoje a Mercedes AMG G63. Eu sei que essa Mercedes é do gosto de muitos aqui do canal, inclusive eu já tinha recebido pedidos pra fazer uma customização desse carro aqui, mas é um carro que entra pra aquela minha lista dos carros que eu não compraria, são os carros que eu não gosto aqui no jogo ou na vida real mesmo. Eu não acho esse carro muito bonito, tá rapaziada? Então o meu objetivo, assim como nos outros vídeos também, é fazer com que esse carro fique mais bonito é possível, né? Ficar mais apresentável, beleza? Pra quem não viu o último vídeo que eu fiz da Land Rover Defender, é um dos carros também que eu achava muito feio e depois que eu fiz uma customizaçãozinha nela, básica lá, ficou bonitinha, eu gostei, tá? Então convido vocês a assistir esse vídeo, eu postei recentemente aqui no canal, tá? E se você perdeu esse vídeo, se por um acaso você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e deixe aí o seu like no vídeo pra você receber aí os próximos vídeos. Demorou? Bora lá, vamos lá. Vou começar aqui pela parte do motor, tá rapaziada? Eu vou trocar o motor e vou colocar um motor V8 forjado, certo? Tem um V8 forjado de 4.7 e o V8 forjado de 5.0. O 5.0 é melhor, tá? Eu não sei nem se ele vai alcançar, se ele tem um desempenho bom em corridas, mas eu só vou montar mesmo porque tem mais HP. Realmente eu não conheço nada sobre esse carro, mas eu vou aplicar aqui todas as peças Supremo Plus, algumas pecinhas aqui pra deixar ele um pouquinho melhor e vocês acompanhem aí, beleza? Bora! Certo rapaziada, aqui peguei o carro aqui por completo, tá? Ele ficou com 1.484, não ficou com 1.532 por causa do turbo, eu coloquei aqui um biturbo, se eu colocasse um turbo compressor, tá galera, ó? Ia chegar nos seus 1.532, porém eu ia perder no 0 a 100 e perder no torque máximo. Então decidi deixar o biturbo mesmo, ficando aí com 2.97 0 a 100, que é bem ruimzinho, tá? E um torque máximo de 1.717, até que é legalzinho esse torque máximo. Mas vamos ver depois como é que ele vai ficar, né? Quanto que ele vai atingir a velocidade máxima, porque eu não pretendo fazer a corrida com esse carro, pra ser bem sincero, tá? A única coisa que eu coloquei aqui diferente, que vocês não vão conseguir deixar igual, creio eu, que é a altura do carro, tá rapaziada? Que eu coloquei aqui um mod de suspensão. Então esse mod de suspensão, ele me permite andar com essa suspensão baixa. É como se eu ativasse a suspensão a ar com o carro desligado e conseguisse andar com o carro naquela altura da suspensão a ar, tipo isso. Pra quem não viu esse vídeo aqui no canal, ainda tem um vídeo que eu mostrei explicando direitinho como é que você aplica esse mod, tá? Basta você colocar aí, ó, mod de suspensão, nit para speed hit LG Games. Demorou? Porém, só funciona pra PC, tá rapaziada? Assim como todos os outros mods só funcionam pra PC. Aqui eu só vou deixar assim mesmo, deixa eu ver aqui a cor do nitro, eu vou deixar uma cor azul e vou manter tudo originalzinho mesmo no básico aí, tá? Só vou trocar a cor do nitro e a suspensão. Certo rapaziada, vamos aqui, ó. Vamos mexer aqui no... Eita, aqui fica bem largo, hein? E fica um pouquinho baixo, gostei. Aqui eu vou manter esse daqui, ó, da Mansory e tal, o fender lateral dianteiro. Você vê que ele fica bem largo e fica meio estranho, né? Mas vamos deixar assim mesmo. Farol, vamos ver o farolzinho aqui já. Vou deixar o farol preto, rapaziada, vou deixar o farol preto. Vocês aí não sabem que carro, mas não sabem como que vai ficar esse carro aqui, tá? Porque eu não coloquei na Thumbnail. Uh, isso aqui fica legal, hein, mano? Combina, hein? Ó, rapaz, já tô gostando, né? Eu já tô gostando. Como eu disse, né, vocês não viram como é que vai ficar o carro aí na Thumbnail, porque eu deixei escura, né, deixei bloqueada. É mais mesmo essa intenção pra vocês verem aí o vídeo e verem como é que vai ficar o carro, mano. Pra vocês não terem nenhum tipo de spoiler. Ó, aqui eu vou manter o último, o último para-choque. Achei bonito, tem uns LEDs ali embaixo. Gostei. Podia ter um divisorzinho, né, mas não tem. Vidro, teto. Ah, tem luz no teto também. Acho que não fica legal, não, não fica legal, não. Vou deixar sem luz no teto. Vidro, vou deixar um pouquinho escuro, 47. Retrovisor, não, 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 meu Deus do céu. Nenhum retrovisor combina. O melhor é o original, incrível isso, né, mano? Deixar o original mesmo, aqui já tem como mudar o escapamento na lateral. Provavelmente vai ser esse da Speed Hunters, mas vamos ver aqui outros. Vamos colocar o da Speed Hunters. Um pouquinho larga, assim, o lateral. Aqui eu vou manter aqui o mesmo kit, tá, da Mansory e bem largo, igual o da frente, pra combinar. Farol traseiro, vou deixar escurão. Mas peraí, deixa eu ver se tem outro modelo, né, nem vi. É, tem cristal, não. Vou deixar escurão mesmo. Para-choque traseiro, tem esse da Mansory e esse. Vou colocar esse, rapaziada. Já ganhou ali um difusorzinho ali básico. Gostei. Placa, eu vou colocar a placa aqui, ó, LG Team, que é a equipe aqui do canal e que, infelizmente, rapaziada, tá lotada, tá? Sei que aí muitos me pedem aí pra mim colocar na equipe isso e aquilo, mas eu já fiz uma troca, né, de jogadores lá na equipe e continua ainda lotada, mano. Aqui o último para-choque eu vou colocar da Mansory. Ele dá uma inclinaçãozinha básica, assim, ó, só uma inclinaçãozinha. Vou deixar esse aqui, ó, escrito Mansory. Já que tá com todo o kit Mansory, aerofólio, tem o da Mansory também, só que não combina aerofólio, né, mano? Sistema de som, não vou mexer. Aqui já foi, aqui também já foi. Beleza, falta só roda e pneu. Vamos aplicar aqui um pneuzinho. Nice, né, ó. Será que é um pneu com design, sem design? Um pneu liso. Ah, rapaziada, agora complicou, hein. Eu vou aplicar esse pneu aqui. Ele é um pneu, rapaziada, esse pneu aqui, ele é de drift, porém, eu gosto muito dele porque ele dá uma jogadinha da roda pra fora. A roda fica com aquele meio que um beicinho, né, pra fora. Eu gosto desse estilo. Então eu vou deixar assim e dá Toyo Tires. Agora aqui a roda vai ser um grande desafio porque, ó, opa, essa roda estrela aqui fica bacana, hein, mano? Bom, vamos ver aqui uma rodinha, vamos ver como é que vai ficar, tá? Vou colocar em câmera rápida aí pra vocês verem. Vamos lá, bora. Rapaziada, a roda que mais me agradou foi essa aqui, a estrela. Logo, a primeira roda aqui, a que mais me agradou foi essa, tá? Então eu vou aplicar ela, porém, eu acho que eu vou deixar ela toda preta, tá, rapaziada? Vamos ver aqui como é que vai ficar toda preta. Mas antes, deixa eu trocar aqui somente a pinça. A pinça é AMG prata, hein, ficou legal o prato. Eu vou deixar assim mesmo, ficou bacana assim essa. Vamos deixar assim, vamos aplicar aqui a mesma roda e pneu aqui na frente. E aí eu troco a cor pra mim ver como é que vai ficar. Se não ficar bom, eu vou ter que mudar aí e ver uma cor bacana. Mas como é a primeira roda aqui, é bem rapidinho. Vamos aqui aumentar o tamanho, a pinça e o disco já tá no jeito. Maravilha. E vamos trocar aqui a cor, rapaziada, ó. A borda eu posso deixar essa cor aqui mesmo. E a estrela eu quero deixar ela bem preta. Então eu vou vir aqui, ó, na parte metálica e deixar brilhante. A única coisa que eu vou mudar na borda é deixar ela brilhante, porque ela não tá brilhante. Ó, tá certinho. Vou deixar assim, ó, brilhante. É uma pena que não dá pra aumentar mais, assim, o tamanho da roda. Mas até que ficou grandinha, né? Não ficou tão baixo assim, não. Vamos mexer aqui no som do escape rapidinho, rapaziada. E aí eu procuro uma plotagem em seguida. E já trago pra vocês um 360 de como que ficou o carro, tá? 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 Tchau, 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 tchau. Certo, rapaziada. Vocês viram aí, eu deixei ela na cor branca. Eu gosto, assim, eu já vi esse carro uma vez na cor branca. E eu achei ela muito, assim, bem chamativa, sabe? Por ser um Jeep, assim, tal. Na cor branca ficou... Não é um Jeep, né, mano? Vocês entenderam? É um modelo de Jeep. Então, sei lá, na cor branca parece que o cara é mais cuidadoso e tal, né? Viajei. Eu viajei, mas beleza. Vamos fazer um teste de velocidade máxima aqui pra ver quanto que vai alcançar, tá? E é nóis. Certo, rapaziada. Já estamos chegando aqui na nossa descida barra reta, tá? Onde eu faço os testes de velocidade máxima no carro. Presta atenção aí na velocidade que vai alcançar, que eu vou prestar atenção aqui pra não bater, beleza? E vamos lá, rapaziada. Vamos lá, hein? Bora. Ó, eu percebi que eu não consegui atingir a velocidade máxima dela, assim, por completo, rapaziada. Porque tem muita marcha e ela alcança a velocidade muito devagar. Porém, eu vi que ela passou dos 370 ali e tal. Mas é a média que ela vai alcançar, tá? Até porque não é um carro pra isso, tá, rapaziada? Acredito que é um carro aí pra você fazer um off-roadzinho. E creio que nem pra isso deve ser bom. Porque eu nunca vi ninguém usando esse carro aqui pra off-road. Mas comenta aí embaixo o que você achou. Eu já achei que ficou bonitinha. Já deu outra cara pra esse carro. Eu já tô vendo ele com outros olhos. E você? Comenta aqui embaixo. Certo, rapaziada, tá? O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu realmente tenha deixado esse carro aqui um pouquinho mais bonito do que é bonito pra alguns aí. Mas pra mim não, beleza? Mas se você gostou, não esquece pra mim aqui o seu like. E se inscrevam no canal, se caso não for inscrito. E ativem o sininho. Deixa ele bem barulhento aí pra você receber aí os próximos vídeos, tá? Recentemente eu acabei com a série de NIT para esse vídeo de 2015. E pretendo fazer outra série, tá? Então fica ligado aqui no canal e também nas minhas redes sociais. Que é arroba LGGames. Que por lá também eu vou avisar vocês. Demorou? E eu vou ver nessa. Um grande abraço. Valeu e fui!